Seguimos com o radar desta quinta-feira, que tem reativos tocando, daqui a pouco os guris fazem mais um som, a gente troca uma ideia com eles também, mas antes disso, outro toque. Os guris da Tribo Brasil, banda que tem tocado muito pelo Estado, está em fase de finalização do seu segundo disco. A ideia é lançar o álbum Peixe Que Já Não Há, em julho desse ano, daqui a pouquinho. Enquanto isso não acontece, a rapaziada segue tocando. Neste sábado tem show no Espaço 512, aqui em Porto Alegre, onde a banda já vai mostrar algumas composições do próximo disco. Agora a gente confere o clipe da música Cheiro do Mato, que segue o repertório da banda, com certeza entre as mais pedidas. Olha aí. Você acha que pode viver assim, e usar de meios sujos para alcançar o fim? Você pensa que a ilha engana alguém, mas não vê que todos já te conhecem bem? Você vive num mundo surreal, e trata sempre o absurdo como algo normal. Não respeita a si e a ninguém, sobrevive de usar quem ainda te quer bem. Perdedor 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 Conceitos distorcidos Histórias sem futuro E ainda achar que assim está indo bem Perdedor Perdedor E ver, e ver, e ver E ver, e ver Rapaziada Reativos O rapazário vai mandar muito um HC nesse Flávio de São Paulo. Final de semana com bastante HC, né, cara, na região metropolitana e Porto Alegre e tal. É isso aí, Domício. Prazer estar mais uma vez no programa, podendo divulgar os shows que vão rolar no final de semana. Reativos, amanhã toca em São Leopoldo, festival HC, Vale dos Sinos. Só bandas legais, amanhã tem um tributo a Blink nessa mesma noite. Mais as bandas locais lá que são Volper, Defina, Voraz. Domingo nós temos aqui em Porto Alegre, no Roadster Café. Aliás, eu quero fazer um agradecimento especial pra Luciane Leal, que proporcionou a oportunidade de a gente estar aqui, né, falou com vocês. E domingo vai ser, então, no Roadster, lugar bem bacana, na Cidade Baixa, ali pertinho da Opinião. 10 reais, só bandas bacanas. Um lugar que tá rolando bastante show, né, cara, e tem uma galera que ainda não conhece do espaço ali e tal. Tipo, é legal que também, tipo, vários shows diferentes estão rolando nesses espaços. Tipo, em uma cena HC em Porto Alegre, a gente tava muito forte, a galera fazendo show em tudo que é lugar. Tipo, os guris da track faziam show até na escola de samba e tal. Casualmente fui no show dele sábado passado até, mando um abraço pra galera da track. Galera que continua fazendo som, cara, e como é que tá esse público do HC agora em Porto Alegre, cara? Tipo, a gente tinha muitas bandas na época que eu tocava direto, assim, e agora a galera meio que pulverizou um pouco, cara. Como é que tá pra você? Realmente o que tá acontecendo agora é que o movimento tá começando a acontecer de novo. Teve uma época meio parada mesmo, mas esse ano mesmo, 2014, tá sendo muito bom desde o começo do ano. Vários festivais de hardcore, independente, tanto de bandas mais antigas. A gente mesmo não tem nem dois anos de banda, né? Tá com o primeiro material desde janeiro aí, com o EP, algumas ideias, que são os sons que a gente tá tocando hoje, né? E, enfim, é ótimo estar participando disso aí tudo de novo. E a cena sempre acontece, nunca para, a galera gosta de ser movimentando. Pô, cara, vocês que estão em alguma banda há pouco tempo, mas acompanham a cena há um bom tempo já, cara. Com certeza, tivemos outras bandas aí, todos os músicos já tiveram outras bandas do cenário hardcore aí. Foi legal reunir essa galera aqui, esse time aqui. A gente escolheu pra seguir a dedo aí e fazer acontecer o movimento. Cara, a gente tava falando do show do domingo aí no hoje, tu acabou não falando, cara. Quais são as outras bandas que tocam lá? Como é que tu falou do... Domingo, enfim, vai ser uma dobradinha, né? Com o tributo ao Blink, vai tocar com a gente amanhã em São Leopoldo e domingo no Roadster. E as bandas que tocam domingo também no Roadster são a One More Trick, a Clique e a Cosmopolita. Tudo bandas bacanas aí que estão metendo uma sonzeira, geração nova. E vamos embora. Beleza, e as músicas do EP de vocês, a galera catam o EP com vocês e também aquela função, internet, vai lá, saldo cloud e escuta lá. Exatamente, a internet é o maior canal, né? Sem dúvida, ali pelo Facebook, a gente faz todos os contatos dos shows, eventos, por ali a gente consegue movimentar uma galera, fazer esses festivais acontecerem. A ferramenta incrível, ajuda muito pra quem tem uma banda de divulgação mesmo. Isso aí, mestre. Isso aí, outro espaço pra escutar música autoral, feita pela galera aqui do Grande do Sul e também a galera que circula pelo Grande do Sul, é o Radar, então é hora de mais música aí. Bora lá, rapaziada. Vale. Agradecimento especial pra esse programa aqui que realmente apoia as bandas de rock e dá espaço pra cultura independente. Dale, tocar a última música então se chama O Futuro. O Futuro, o Futuro, o Futuro, o Futuro. Você era só um adolescente e não tinha preocupações Sabia que chegaria o dia que teria que tomar decisões O tempo pôr, as coisas mudam e agora você está aqui Diariamente tendo que aprender a difícil arte que está por viver Eu sei que às vezes a vida parece de ser Seu tempo já passou Mas fique tranquilo, pois O Futuro apenas começou Quando você era só um adolescente e não tinha preocupações Quando você era só um adolescente e não tinha preocupações Sabia que chegaria o dia que teria que tomar decisões Os anos pôr, as coisas mudam e agora você está aqui Diariamente tendo que aprender a incrível arte de saber viver Eu sei que às vezes a vida parece dizer Seu tempo já passou Mas fique tranquilo, pois O Futuro apenas começou O Futuro apenas começou O Futuro apenas começou Valeu Vou pra lá então Outra banda que está lançando material em breve a Fantomáticos Em breve mesmo, porque os caras se apresentam na terça-feira Lançando um novo single com duas músicas Num show lá no Teatro Renascença O material inédito integrará o terceiro disco da banda Ainda sem previsão de lançamento E a apresentação será dentro do projeto República do Rock Que começa às sete da noite no Teatro Renascença Dividindo o palco com os Fantomáticos A banda Lítera, que também está lançando material novo Mas isso a gente fala sobre a Lítera na semana que vem Os ingressos devem ser trocados meia hora antes do show E por um quilo de alimento não perecível A gente encerra o radar de hoje Com o clipe dos Fantomáticos Com a música... Não vou dizer o nome da música Eu não lembro o nome da música Na estrada, Derreter na Estrada E o radar volta amanhã Seis e meia da tarde Ao vivo para a TVE Para todo o estado do Rio Grande do Sul E depois via o YouTube Aquela coisa toda que você sabe como resgatar Buscar esses programas passados lá Certo então? Fica com o Fantomáticos A gente volta amanhã